E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. Eu não ia postar vídeo hoje porque eu tô muito ocupado com algumas coisas, mas os caras da Infinity Ward soltaram um teaserzinho, e aí eu resolvi falar um pouco sobre isso aqui, dar alguns avisos rapidão, e antes de começar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E dar um like pra ajudar na divulgação. Mas então, queria lembrar vocês de que amanhã, sábado, vai rolar um campeonato de sniper lá no meu canal da Twitch. Gostaria muito de fazer esse no YouTube, mas nas minhas condições atuais não consigo transmitir pelo Xbox pro YouTube, certo? Então vai acontecer lá na Twitch amanhã, às 10 horas da manhã. São 13 pessoas que vão participar, já tá tudo organizado, todo mundo já tá avisado, então quero ver todo mundo lá, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o teaser antes de mostrar ele pra vocês. Eu achei uma parada muito da hora, eles deram um breve teaser sobre um mapinha, mas o lance principal desse teaser aqui é mostrar pra gente como que é o início da gameplay, certo? O início da partida. Eu não sei se vai ser assim em todos os modos, eu realmente espero que seja porque eu achei muito maneiro, Mas é basicamente os caras descendo de helicóptero e daí começa a partida, mas eu achei muito massa isso, cara. Eu achei muito massa porque ficou muito realista. É uma animaçãozinha muito bem feita. Cara, eu acho que foi um detalhe que eles pensaram que realmente faz diferença, velho. Se você for pensar, são os detalhes que fazem a diferença. E, cara, eu realmente espero que esse código seja bom, que eles dediquem bastante tempo e bastante esforço em fazer um jogo da hora e não enfiar a mãozinha dentro do nosso bolso, né? Mas, assim, eu tô gostando do que eu tô vendo. A revelação vai ser dia 1º de agosto. Provavelmente eu vou fazer uma live, não vou confirmar pra vocês porque eu não sei, mas eu vou tentar fazer uma live ou pelo menos um vídeo, beleza? Isso aí vocês podem esperar. Mas comentem pra mim o que vocês estão achando desses teasers, vocês estão ansiosos pra ver o gameplay completo, dia 1º. E é isso aí, fiquem com o teaser inteiro, que é rapidão, né? Então, valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí